E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz, de pernas pro ar, curtindo, relaxamento, né? Uma folguinha, um descanso. A vida não é só estuda não, galera, nem trabalhar, não. Às vezes você tem que dar uma relaxada, é. É, e segundo pesquisas que falam que ficar alguns minutos do dia, de pernas pro ar, ajuda na circulação. É, baby, então vamos praticar isso. Coisas pra saúde são importantes, galera, mas o assunto de hoje não é esse não. É bem polêmico. Muito polêmico. Galera, já pensaram como a esquerda e a direita se comportam na USP? Já pensaram nisso? Será que tem fight? Round 2, fight. Round 1, fight. Será que tem, galera? Ou a galera fica ali, de buenas, se suportando, se aguentando? Ou partem pro fight mesmo? Só na moqueta. Só no chute, na voadora. Será, galera, que essa galera sai no braço mesmo? É isso que a gente vai ver aqui agora. Galera, já começa que eles estão lá. Sabe, conquistaram a vaga, então um aluno tem o mesmo direito do outro aluno. O outro aluno tem o mesmo direito daquele outro aluno. Aquele outro aluno tem o mesmo direito do outro. Então, se for pra trocar farpas, como eles fazem? Será que eles chegam, estão lá no ponto de ônibus esperando? Ai, esse ônibus, viu, que não passa, viu? Ai, ai, ai. Culpa desse governo aí atual. Tá louco, viu? Que governo ruim. Por isso que eu sou de esquerda mesmo. Ah, esquerda. O governo que faliu nosso país aqui. Ah, que tem um presidente preso. Ah, esquerda. Sou de direita, brother. E aí, vai encarar? Eita, como assim vai encarar o seu tamanho, meu? Só na musculação, bombadão. Vai querer partir pra briga comigo? Meu negócio aqui é uma discussão, é do gogó. É, conversar, debater. Nada de ir pro fight, como você tá pensando. Ah, pro fight. Quem mandou você não fazer uma academia? É, fica pensando nas ideias de... Esquerdinha aí, não faz nada a vida e fica fraquinho. E aí? Galera, vocês acham que esse tipo de cena acontece no ponto de ônibus? Acontece no bandejão? Acontece na sala de aula? Você sabe, esperando o professor ou depois da aula? Será que tem esse tipo de fight? Luta? Quebra-pau? Antiga? Brigaiada? Não, galera. Isso é apenas uma simulação. Sim. A única coisa que você não vai encontrar lá, de jeito nenhum, é briga, galera. Tá claro que... Patrick, como assim não vai encontrar briga? Você fez um monte de vídeo aí mostrando? Galera, briga. O povo da USP briga. Como assim? Você tá se contradizendo, hein? Tá mudando de opinião, hein? Galera, calma. Aquele motivo lá, não era de política. Não, baby. Era mulheres. É. Esse tipo de coisa, já tem um fight. Por mulheres e por homens. Isso é tranquilo. Mas então, se eles não brigam daquele jeito? Como eles brigam? Eles brigam via internet, galera. É, baby. A briga moderna. É só no Face. Só ali. Escondidinho. Nome falso. Nome trocado. E a foto? Trocada também. É. Mas tem um que são corajosos, galera. Sabe? Tá a foto pessoal da pessoa mesmo. É. Foto pessoal da pessoa mesmo. Hum. Interessante esse português do Patrick. Não tinha pensado nisso, hein? Galera, é assim. É a briga moderna. Então, esse é o jeito que a esquerda e a direita se suportam. Briga via online. Internet. É. Mas como o Face tá caindo um pouco? Agora tem Instagram. E no Instagram não tem como pegar o tecladinho e ficar mandando, atacando assim. Não, galera. Mas no celular. Então cansa. Cansa o dedinho, sabe? Ficar escrevendo textos e mais textos e mais textos. E brigando lá. Essa é a briga moderna da esquerda pra direita. É assim que se suporta. Se você curtiu esse vídeo, galera, não esqueça. Deixa seu gostei. E deixa seu comentário também. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? E outro assunto também, nada a ver com esse. Deixa seu comentário, galera. É importante. Não é assinando o canal, hein? Hum. 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 Não custa nada, galera. Dá uma forcinha aí. Só assina aí e me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Face. Tá lá no sobre o canal, todos os links. Obrigada, galera. Obrigadão aí. Até mais. Tá lá no sobre o canal, todos os links.